Bom, isso é o volume que chegou à Brigada Militar através do telefone 190 ou na rua, contato direto com as nossas guarnições. A maioria desses atendimentos refere-se principalmente a informações, as situações do dia a dia em que a Brigada ou faz o atendimento ou faz o encaminhamento para o órgão que é responsável por tomar as providências. Dentre esses, a gente pode destacar que principalmente nós tivemos dentro desses atendimentos a desordem, como a gente costuma classificar, que é aquele desentendimento entre as pessoas que vai de uma simples discussão, um desentendimento, até propriamente as vias de fato. É o que domina a nossa cidade, o nosso dia a dia. E a Brigada faz esse encaminhamento, muitas vezes se faz a própria composição local, alguns resultam do que a gente chama no registro da ocorrência policial, e aí sim esse fato vai seguir para o judiciário, para a solução aí naquele órgão da questão entre as pessoas. Nós temos no ano de 2014 a Copa do Mundo, onde parte do efetivo nosso, do batalhão, ele se deslocou à cidade de Porto Alegre para fazer então a segurança daquele grande evento e as nossas operações nesse período tiveram uma redução no seu ritmo. foram realizadas de maneira menos intensa, o que também pode trazer, justificar e trazer essa redução. Assim como outras situações que nós tivemos, de algumas pessoas que são presas duas vezes, que acabam não sendo computadas. Cachoeira, nós temos uma onda de furtos de veículos e roubos. Como a polícia está trabalhando essa questão no município? Nós estamos com ações de inteligência, principalmente a parte da inteligência policial, nós conseguimos efetuar a prisão de um indivíduo, e aí conseguimos levantar que ele estava junto com outro indivíduo em Candelária, e naquele mesmo momento as nossas inteligências, tanto de Cachoeira quanto de Candelária, se interagiram, e as prisões foram quase que simultâneas, e deu naquela data uma segurada nesse tipo de ocorrência, porém, infelizmente, essa pessoa ficou pouco tempo no nosso sistema prisional, e ao retornar novamente à liberdade, o fato começou novamente a ocorrer, nós também fizemos novamente operações e usamos principalmente a parte de inteligência para tentar interceptar as pessoas. Cabe salientar que esse tipo de ocorrência se deu principalmente em veículos mais antigos, com poucos sistemas de segurança, mais fáceis de serem furtados, e principalmente para a venda de peças do veículo, rádios, para aquisição, infelizmente, de entorpecentes. Falando então de entorpecentes, foram vários os registros no ano de 2014, com tráfico de drogas, principalmente crack, cocaína e maconha, que aumentaram no município. Como está trabalhando a Brigada, o 35º Batalhão? Nós temos feito um trabalho bastante intenso na inteligência para identificar esses locais, essas pessoas. Quando conseguimos fazer essa identificação com levantamentos e apreensões, fazemos as prisões e, neste ano de 2014, foram várias, assim, na de cabeça não tem um número, mas tivemos bastante prisões nessa questão do tráfico de drogas, que, infelizmente, a gente consegue prender o traficante, prender, mas o ponto ele segue com outras pessoas, principalmente pela lei muito frouxa, e acaba, então, o pessoal ou ficando pouco tempo ou depois retornando a essa atividade para que a gente tenha que, novamente, fazer a investigação e fazer a prisão dessas pessoas. Então, o trabalho de vocês, muitas vezes, fica em cima de um mesmo suspeito? Acontece, já aconteceu, de prendermos a mesma pessoa por esse tipo de delito de tráfico de drogas num período, ser presa uma ou duas vezes pela polícia militar, se é encaminhado, tudo certinho, mas, pela questão da lei, acaba sendo retornando à liberdade e, mais uma vez, acaba a polícia militar, abrigada, pegando essa pessoa de novo. É uma questão de lei, uma questão legal, foge da polícia militar, da polícia civil, uma questão da nossa lei, que prevê essas, vamos dizer assim, essas questões das pessoas que são presas e que fazem um retrabalho. Não seria atrapalhar o trabalho da polícia, mas a gente acaba tendo que, em algumas situações, fazer um retrabalho. E a Brigada Militar, o 35BPM, vai fazer quantas vezes for necessário. Tivemos que fazer três, quatro vezes. Nossos policiais estão diuturnamente e vão continuar cumprindo a sua missão. Outra questão, Major, é a respeito da balada segura, dos testes de estilômetro, que são realizados aqui no município. Como estão essas ações e quais as medidas que o batalhão está tomando? Nós, nas nossas atividades diárias, nós temos o etilômetro do batalhão, surgindo a situação de fiscalização, o pessoal do próprio batalhão faz essas fiscalizações. Os acidentes trans, onde surgirem as suspeitas de condutores estarem embriagados, a própria guarnição já faz. E também temos aí, sim, a operação balada segura, que é uma questão do Estado, convenhado com a Prefeitura de Cachoeira, onde a Brigada Militar é parceira. E em alguns determinados momentos, a gente faz a reunião com a Prefeitura, com o DETRAN, marca as ações, e aí as ações são visadas para a questão da balada e fazer essa fiscalização da alcoolemia. O pessoal tem que ter um cuidado, observar à sua volta pessoas que são estranhas, pessoas de atitude suspeita, ligar para a Brigada Militar para fazer essa verificação. No caso, esse que nós temos dos furtos de veículos, o pessoal com o veículo mais antigo, adotar um sistema de segurança, um alarme, uma trava, deixar o veículo estacionado na garagem, não facilitar a vida dessas pessoas. E o pessoal que está no período de veraneio também, avisar o seu vizinho que está na praia, muitas vezes não avisa, o vizinho ouve um barulho, não dá bola, né? Nós conversamos, então, com o Major Soligo. Essas foram as informações trazidas aqui do 35º Batalhão de Polícia Militar. Gabriela Belo, para o NT-Sul.